o Hilux modelo garboso a primeira revitalização que fizemos na águia olha ela aqui ficou um ano parada olha só depois do serviço encostou aqui e não saiu mais olha o motorzinho vocês acreditam que só foi fazer a chupeta ele pegou na hora cheia de aranha deixa eu mostrar pra vocês aqui um detalhe olha o volante como é que ficou olha como embolorou o volante olha só é impressionante né olha aqui e olha aí guerreiros essa aqui tá com 166.000 originais é um ano fechado aqui olha a poeira e olha a poeira fechou o retrovisor né pra tá no estacionamento de um prédio aqui olha só tem a de aranha aqui no 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 limpador tem a de aranha aqui nas peças tem a de aranha aqui olha aí alguém tomou água e deixou ali olha o tanto de poeira que tá em cima da capota ó ó essa capota aqui é original de fábrica viu original de fábrica original da época original de concessionária a toyota escrito ali olha aí guerreiros vamos fazer o seguinte a gente veio aqui justamente fazer isso o cliente tá viajando e a gente vai fazer isso vamos dar partida nela é uma oficina que a gente vai dar partida trocar o óleo diesel do tanque trocar esse conflito de combustível quando for trocar até sem óleo do motor vamos ver com ele dá uma andada com ele falou vai lá andar na minha caminhonete então vamos fazer tudo isso aí após a vinheta e aí aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Essa aqui é a 001 Revitalização 001 Eu preciso providenciar aquelas plaquetas de identificação Guerreiros, dá uma olhada o que temos aqui Ela depois daquela revitalização, depois do serviço Ficou um ano parada O proprietário mora em Minas Gerais E aí tem negócios aqui em Sinop Deixou lá no prédio dele A caminhonete guardada Falou, ó, vão lá na minha caminhonete lá, dá partida Troca o... 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 Que tá dentro do tanque E dá uma geral nela que faz um ano que eu não vejo ela Vai lá olhar pra mim A gente foi lá e olha ela aí Um ano parado Certo? Muito bem Todo e qualquer veículo que fique parado Ligação recebida, gravação interrompida Muito bem Todo veículo que fique parado Por um período de tempo como esse Longo assim Um ano vai arriar a bateria Isso é a certeza da vida Muito bem Olha o que eu peguei aqui Eu peguei aquela bateria da garbosa Anterior De 70 amperes Certo? Eu falei que era 75, né? Tá um 70 aqui, ó 70 amperes Certo? 70 amperes Tá escrito garbosa Não coloca na sua garbosa 70 amperes Tá? Não coloca Não fica bom Não fica bom Eu fiz a experiência Paguei o preço Essa de 70 é mais caro que a de 90 E descobri que não funcionou legal Mas Essa bateria vai servir Pra situações como essa aqui na oficina Um socorro A gente tirou a bateria dela E vamos dar carga Vamos tentar recuperar a bateria Como é uma bateria nova Ficou colocada na revitalização Eu dou poucos quilômetros Vamos tentar ver se Vamos tentar ver se ela vai voltar A pegar carga Se não Eu vou colocar uma nova também Certo? Aí eu vou ver com ele certinho O que ele quer que a gente faça Essa caminhonete aqui Foi feita uma revitalização total Ó Correias originais foi colocado Olha o Tá empoeirado Verdade Mas Vocês Vocês verem que Vocês podem perceber A revitalização da águia Olha a poeira Que acumulou Nesse tempo todo O para-brisa Ficou style Só o limpo ali Só a parte do Do limpador Chique show A gente abriu ela Pra tirar o cheiro de De mofo Que tava aqui dentro Aqui na carroceria O serviço O serviço O serviço Como é que ficou Certo? Feito a primeira Revitalização E agora Falando em 4WD Olha do Bastila Como é que ficou 4WD Tá vendo? Lá embaixo No parabarro traseiro Olha que beleza Olha lá Olha que beleza Aqui nos parabarros Feita aqui na águia Olha aí Que beleza Muito bem E aí guerreiros Quando a gente Fez a chupeta Quando a gente fez Não vou falar chupeta não Fez a carga auxiliar Na bateria Pegou na primeira Aí chegou aqui na oficina Agora colocamos Essa bateria Que era da Garbosa Vamos tentar ver Como é que Se vai pegar hoje Também na primeira Preciso de uma mão amiga Aqui né Como é que eu vou dar A partida lá E filmar aqui o motor Chega aí Fala Fabilson Deixa eu falar com o cliente aqui E já voltamos Para a gente escutar Essa melodia Retomando o raciocínio Como vocês viram Na introdução do vídeo A gente deu A primeira partida lá Com a carga auxiliar Certo? Muito bem Pegou na primeira Aqui agora Botamos essa bateria Reserva Que a gente tem aqui E vamos ver Agora eu vou filmar O funcionamento Desse motor Após um ano E depois Um ano E uma partida Depois Vamos lá Vai lá Vixe negra Guerreiros Fala a verdade Não é impressionante Um ano Depois A gente não precisou Sangrar o filtro Aqui ó Não precisou Sangrar o filtro A gente achou Que ele tem que Sangrar bico Não precisou Sangrar o bico Nada Bateu Pegou Agora com vocês A bateria reserva De 70 amperes Bateu Pegou Entendeu? Netão A bateria Você falou Que não fica legal E tá carregadinha Pra reserva Serve Pra alimentar o carro Não fica legal Beleza? Anota isso aí Então guerreiros Olha só que impressionante Essa máquina aqui Olha que máquina Impressionante Show de bola? Então essa aqui É a primeira revitalização Do canal Ou melhor Da oficina A partir dela Veio todas as outras A do Braga A do Bastinho Que eu mostrei ali O negócio Azulzinha A outra preta ali A minha Fiz também Então agora Vamos seguir Essa revisão De mil quilômetros Parada Vamos dar uma olhada Nela geral Em tudo Vamos correr Alguma coisinha Vocês viram o volante Como estava todo emborolado Em tomado de bolor Ainda tem um vestido De bolor aqui ainda A gente deu uma limpada Pra trazer ela Certo? Olha por baixo aí Olha aí Que é bolor aí Aqui Então é isso Ó Restante aqui Vamos dar essa Limpar esse bolor Limpar ali Ajeitar a caminhonete Toda Deixar ela pronta aí Beleza Guerreiros É uma revisão Pós Revitalização Show de bola? Então vamos lá Então Ajeitar a caminhonete 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 Se inscreva no canal 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 E aí eu vim gravar agora E você começou o barulho agora Por que você fez isso? Apareceu no vídeo aí pessoal Fazia o que parecia mais E aí eu vim gravar no canal E aí eu vim gravar o barulho agora 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 partes Essas 6 partes do para-chocos do para-chocos traseiro E aí eu vou fazer o barulho agora Aqui no iceberg está com vazamento Olha aí Tá vazando e essa está em B.O. na fábrica Beleza? eu tenho que providenciar a vaula do freio traseiro, os coxins de cabine e o peito de aço o peito de aço dela estava empenado, lembra? que trocou a frente, lembra? pois é, é aí como eu disse pra vocês a gente vai trabalhando e vai vendo as peças que precisam ser trocadas então é isso aí guerreiros ficou legal pra caramba né essa caminhonete aqui ele já ouviu 100 mil nela de proposta já já ouviu 100 mil então é isso vamos acompanhar ali agora achei interessante mostrar pra vocês um ano parada, arreu a bateria vou ter que botar uma bateria nova pelo visto que a outra não está pegando carga e aí, olha o diesel novo olha o do motor novo chique show outro detalhe que eu vou falar pra vocês aqui, olha só que interessante vocês lembram daquele daquele aquele manualzinho de uso de tração que tem lá no quebra-sol lembram? pois então essa aqui tem um em perfeito estado o dessa está em perfeito estado eu vou mandar fazer ele e vou ver se eu consigo já colocar nessas caminhonetes que estão aqui a iceberg com certeza vai ter um novinho vou mandar fazer um facsímile facsímile pra quem não sabe é uma cópia perfeita do item em questão beleza? vou recapitular pra vocês aqui vou até fazer pro cliente que vou fazer isso eu mandei o menino vir aqui não vou nem levar lá falo pra ele vir aqui nós tira as cópias aqui e ele volta olha lá esse manualzinho aqui que vai aí no quebra-sol tá vendo? então inclusive a garbosa também está em falta então eu vou eu vou fazer uma cópia idêntica com ele pra garbosa pra charmosa pra todas que precisarem aí pra iceberg com certeza vou ver se eu consigo fazer essa cópia antes da charmosa ficar pronta a charmosa também já está na reta final os modelos garbosos estão revitalizando tudo começou com essa caminhonete depois a do José depois a minha e aí estamos aí com quatro caminhonetes fazendo serviço chique show fala a verdade um ano depois assim é top gun Música 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 Se inscreva no canal. Então é isso, guerreiros. A Hilux que ficou um ano parada. Ela ficou aqui alguns dias aqui, a gente fazendo a... dando partida nela, certo? Como eu falei pra vocês, bateria de 90 amperes LR, coloca de 90 amperes. Na sua garbosa, coloca de 90 amperes. Essa aqui, esta foi a primeira revitalização do canal, foi nesta camionete. Inclusive é nela que eu faço um review pro canal aqui. Um review sim, apresentando esse modelo. Review que tá aí no canto da tela agora, o card. Olha que interessante aí. Eu mostro que essa camionete aqui, ela é gabarito de restauração pra Hilux. Ela é praticamente original. Eu acho que a única coisa que tem original nela são os pneus. Somente os pneus não são originais. E o para-brisa também. Agora o resto, tudo original. Vocês acompanharam? A gente buscou ela lá. Esse para-choque traseiro do modelo garboso aqui. É sensacional, né? Sensacional. Foi feita uma troca de óleo do motor. Uma troca de óleo diesel. Colocou novo. O volante. Fizemos, não tá lendo o volante. Lembra? Tô voltando em bolorado aqui. Enfim, limpamos a camionete por dentro. Limpou o volante, já deu. Passou até um protetor de siliconezinho nele aí, ó. Agora. Onde é que tá? Vai embolorar de novo. Olha. Não sei. Não sei. Beleza? Então vocês podem ver. Camionete tem tudo original de fábrica. Olha só. Tapete original. Original de fábrica não. Original acessório da época, ó. Esse 4x4 vermelho escrito Toyota aí. Chique show, não é mesmo? Chique show. Banco traseiro dela. Olha que beleza. Esse protetor de caçamba, ó. É original de época. Acessório de época. Santo Antônio também, original de época. Queco. Essa aqui é a bateria de 75 pedras, que era da Garbosa. Olha, escrito Garbosa aí, ó. Mandei pra garantia. Aí eles falaram que a camionete tá boa. Eu falei, não, então deixa que eu vou usar pra fazer socorro. Fazer chupeta. Fazer carga auxiliar, não é mesmo? Então, guerreiros, olha aqui. Vamos escutar a melodia por baixo dessa Garbosa? Então vamos. Dá partida aqui. Dá partida aqui. Vamos lá, guerreiros. Ô, Messias, dá partida aqui, Messias. Cadê ele? Ah, tá vindo ali. Vamos escutar aqui, guerreiros, a melodia dessa Garbosa por baixo. Eu não lembro se a gente escutou a melodia de uma Garbosa por baixo. Vamos escutar essa aqui, então? Então vamos. Vai lá. Vai lá. Aplausos. 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 Bom, eu não me lembro no canal se a gente já ouviu essa melodia na rampa da modelo Garbosa. Se já ouviu, vamos ouvir de novo, não é mesmo? Ouvimos de novo, porque afinal de contas é um coral de anjos adorando ao Senhor Criador e ao nosso Salvador Jesus Cristo. É sensacional, não é mesmo? É sensacional. Guerreiros, essa caminhonete aqui é sem comentários, tem detalhes delas, tem o serviço de revitalização dela. O serviço de revitalização dela não foi assim um vídeo temático como é hoje. Não, no começo do canal eu fazia vídeos no estilo Passa Medina Águia, mostrando os serviços e ia filmando. Aí depois eu decidi que, eu tava ficando confuso até pra mim, editar vídeo. Aí eu decidi adotar vídeos temáticos, um carro por vídeo. E aí vez ou outra um vídeo passando o dia na águia. Show, guerreiros! Ficou bom, né? Ficou legal assim, eu acho que esse formato do canal ficou top. Portanto, como eu mostrei pra vocês, tem um review desta caminhonete, desta aqui mesmo, inclusive, no canal. Tem a revitalização da Garbosa, nos cards que apareceram em cima, tem o link da prevista da Garbosa, Expedição Garbosa e outros vídeos desse modelo aqui, que é tão amado no Brasil e é um modelo, guerreiros, de caminhonete, né? Que tava assim, tava aí, todo mundo sabia da extensa e ninguém ligava. Coincidentemente ou não, quando eu comecei a falar que o modelo garboso dessa Hilux aqui ia começar a valorizar, essa caminhonete tá pegando um preço de mercado. O pessoal tá buscando essa caminhonete. Outra coisa que eu acho que tá bem, tá ajudando, sem força modéstia, é o BDA 4x4. Por quê? O que eu passo de macete, dica, formas corretas de usar, tração, usar caminhonete, manutenção, tipos de óleo, tudo, fica fácil manter agora. Fica fácil. Ela tem um custo elevado pro ano dela? Rapaz, realmente. Mas vamos falar a verdade, uma caminhonete com 20 anos como esse caso aqui, a minha tem 21. E a Toyota ainda fornecer peças originais pra ela? É coisa linda, né? Então, um excelente veículo pra ela entrar no mundo 4x4. Beleza? Desta maneira, encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! Nos vemos! E aí 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 E aí